E as apreensões de veículos irregulares deram sequência na região do Vale do Aço, onde policiais militares rodoviários pararam um motorista que dirigia uma caminhonete. Foi na BR-458, em Santana do Paraíso. Informações obtidas por meio de integração do Serviço de Inteligência da Polícia dava conta de que havia a suspeita de que essa caminhonete fosse clonada. Ao consultar o sistema, foi constatado que tinha uma queixa de roubo na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. O condutor acabou preso pela suspeita dos crimes de clonagem de veículos e receptação.